Fala galera, beleza? Estou aqui com o The King of Fighters XV para a gente fazer os Trials da Najad. São 11h54, deve ter saído antes, porque eu acordei 11h, então assim que saiu eu já atualizei o KOF, já comprei e estamos aqui para testar a boneca. Vamos ver como é que estão os combos dela aqui, os combos básicos, os Trials são combos básicos. Depois a gente vai descobrir, vendo as próprias players jogando, como é que ela realmente está. Vamos lá então, vim aqui em missões, lembrando se você não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força, se inscreve aí para dar uma força. Não esquece, os caras ficam regulando se inscrever no canal, bora, olha as cores dela. Não gostei muito das duas cores, as duas cores que mais me agradou foi essa, a preta e a branca, eu vou com a branca, bora lá. Bora, 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 bora. Não era um personagem que eu gostava de jogar no KOF XIV não, mas a gente jogava, né? Isso aqui é o que? Ah, agarrãozinho. Tá, derrando o combo básico. Boa. Próximo item. Provocação dela. Meio me... Já começou assim, na loucura? Tal, tal. Ah, tá. Deixa eu ver isso aqui. Ó, alguém pega então, hein? O pessoal aqui, hein? Calma, calma, tô fazendo errado. Caramba. Ah, suco, chute, meia lua, frente, frente. Fez meia lua, tá. Ah, opa. Agora não é mais segurando isso aqui. Ah, melhorou demais, no outro era segurando, né? Não precisa botar errado, é este. Ah, tá. O X é errado, mas tudo bem. Fez. Fez. Tô errando é tudo. E pega mesmo, deixa eu conferir aqui. Pega. Tô fazendo errado. Rapaz, eu tô bugando, velho. Oxe. Oxe. O que ela não contou? Não tá contando, né? Ela tá fazendo uma só, né? Ué. Tô entendendo, vou ter que ver aqui. Entendi, não. Ah, ela faz o terceiro também. Eu pensei que era só dois. Fica até mais fácil. Tá vacilando, né? Tá vacilando aí, é fogo. Vambora. Já vou ver, conferir logo o que tem que fazer, pra eu não ficar me perdendo aqui. Consigo me identificar melhor vendo o primeiro que tem que fazer. Rapaz. Tá, ele vai fazer assim. Como é que é que ele pulou? Ah, pulou dois. Boa. Peraí, o que ela faz pra baixo ali? Muito louco. Eu sei como é que eu tô entendendo é nada. Vamos lá. Eu pulei, eu pulei, eu pulei. Cara. Era o garrãozinho. Pô, tá bacana o secombinho dela, hein? Era isso, não era? Ela dá o gancho. Não sei por que tem aquele gancho ali. Pulou. Gancho e agarrar. É. Acho que eu fiz muito rápido. Show no mercy. Eu demorei demais agora. Ah, fiz errado. Fiz botão contrário. Aê. Caraca, que combo da hora, hein, mano? Combinho legal, hein, mano? Da hora, tá? Da hora. Vamos ver. Muita coisa ali na tela. Ixi, mare. Mano, mano, o que é isso? Ela faz pra frente. Depois ela faz essa meia lua aqui. Ah, olha só. Só meia lua com suco forte. Ela já dá uma magia diferente. Ela entona aqui, ó. Isso ela não tinha no 14, tá? Tem coisa aqui que ela não tinha no 14, não. Isso aqui, parece que esse suco aqui no 14 era diferente também. Aqui com dois botões, ela tinha. No ar. Ela tem esse golpe no ar que ela não tinha no 14 também. Apá... Isso aqui no ar. Ah, tá. Nossa, eu tenho que ver isso aqui de novo. Muita coisa aconteceu no mesmo tempo aqui. Agarrou. Beleza. Até aí, tranquilo. Tem especial no ar. Tem especial, rapaz. Caraca, esse especial no ar não tinha, não. Vamos lá. Vamos lá fazer isso aqui. Pra frente. Eu vou fazer especial. Pular com os dois soco. Procurra esse combo aqui. Pra frente assim. O que eu fiz é 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 com uma barra só. Fisco eu errei. Aí eu faço o cancelado neste aqui que é este Que loucura hein Ah eu fiz cara eu vou pular com os dois socos fazer esse suco esse soco aqui e especial que loucura hein O que é que o negócio? O que é que eu... Ah... Boa hein Boa O que eu fiz? Não, eu pulei Eu pulei, eu tava pronto pra fazer Fazer não tá saindo não hein, tudo bem Fiz errado, fiz um dois botão Eu pulei boneco, parece ficar travado no chão mano, que isso, deixa eu ver aqui Tem que conseguir fazer isso aqui Meu deus não pula, o boneco não pula Não pula Não pula Não pula velho Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? É isso aqui mesmo que ela faz? Ela pula depois esse especial porque ela fica colada no chão Especial Beleza Até aí tamo fazendo Ah, ela não faz com duas barras né, ela faz com uma barra só mano, é isso mesmo? Não, ela faz com duas E como cancelar especial no Com uma barra só Tá doideira isso aqui hein, tá loucura Que difícil hein, é difícil Parece fácil, mas na hora do especial não sai do chão não pô Ela não pula, ela não pula Não pula velho, impressionante Hummm É que eu acertei e eu não fiz Falta só o especial Droga Hummm Ah, vamo lá, tamo quase pegando Hummm, pula que esse mano é foda Falando, tá embaçado de vai skin Hummm 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 Ah Hummm Ah!, droga Errei de novo Hummm 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 Ah eu fiz, eu fiz o especial não sai da de sacanagem Mas começa a bugar velho, começa a bugar aí me se lasca O boneco fica colado no chão, eu tô assim Ai meu Deus É complicado, é complicado, é que eu vou fazer Ah desgrama, que combo chato de fazer hein mano, chato hein, chato, chato demais isso aqui, meu Deus Aqui é coisa de louco, aqui é o último, é né, vamos ver, vamos ver o que ela vai fazer aqui vai Ah, com esse clímax você já ficou muito louco Ficou da hora o clímax hein, ficou da hora, vamos lá, vamos lá então fazer isso aqui vai, isso aqui é mais de boa né É louco mano, o bagulho embaçado hein O que tem que fazer ali, já tô falando que é de boa, mas eu tô com confusão aqui Tem que fazer isso aqui, aí está, tá bom, beleza Tô, tô bugado, tô bugado Eu tô bugado, falei aquele combo ali e fiquei bugado Não sai velho Não sai velho Olha galera, vai pra lado, que esse combo chato hein, dá rala com os combos da Angel hein Tá aí, tá aí mano, completamos aí os trials da Najed, foi chato hein, foi chato, aquele combo lá, aquele combo ali me pegou de jeito hein Aquele combo me pegou hein, rapaz Vou fazer uma vez como é de boa Tá vendo, o problema é o pulo, quando eu estou em fazer aí que a gente vê o copo, vocês vão ver, parece que ela trava no chão Tem um tempo certinho Mas tá aí, terminamos os trials dela, espero que tenham gostado aí, vou trazer o modo história com ela Provavelmente qualquer personagem, só escolhendo ela, aí já vai liberar o finalzinho dela Então, se não for inscrito, eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui!